O novo comandante do 23º Batalhão aqui de Afogados da Engazeira, o Coronel Alex Bezerra, que assumiu há poucos dias, diz da programação dos 15 anos do 23º Batalhão. Bom dia, Finfa! É uma satisfação estar recebendo você aqui na nossa casa, a casa do povo pernambucano, que é a sede da IS-20, onde nós temos aqui o 23º Batalhão sediado na cidade de Afogados da Engazeira. E esse batalhão, um batalhão jovem, moço, mas que já tem muito serviço prestado à sociedade do PAGEU, completa hoje 15 anos. Então, nós estamos com uma programação e nós procuramos fazer ações que resultem em benefícios para a nossa população. Hoje, especificamente, nós estaremos com um evento que é mais divulgado dentro do nosso público interno, que será uma caminhada ecológica, onde os nossos policiais militares estarão conhecendo aqui, próximo de Jericó, uma cachoeira da nossa região, valorizando as riquezas naturais do PAGEU. A partir da próxima segunda-feira, nós vamos iniciar a segunda-feira com um momento de ação de graças. Na terça-feira, nós vamos fazer uma ação social na ASAVAP, aqui em Afogados da Engazeira. Policiais militares estão arrecadando doações, material de higiene pessoal. E nós vamos ali levar corte de cabelo, manicure. Policiais que são, ou que seus familiares fazem essas ações, estarão lá conosco, proporcionando um dia diferente àquela população da ASAVAP. À tarde, nós teremos uma cerimônia militar aqui na Praça, na Praça Monsenhor Arro da Câmara, onde nós estaremos ali entregando as medalhas de tempo de serviço aos nossos policiais, que galgaram 10, 20 e 30 anos de serviço prestado à população pernambucana. Também faremos ali a entrega de certificado de destaque do policial, destaque no primeiro trimestre do ano de 2019. E também uma lembrança aos nossos parceiros, aos amigos do 23º Batalhão. Contaremos, inclusive, com a presença do nosso diretor integrado, o Coronel Jameson, que comanda todo o sertão ali de Serra Talhada, onde fica a sede da Gerência de Controle Operacional do Interior 2. Quando for na quarta-feira, nós teremos também uma blitz educativa nas ruas de Afogados da Engazeira. Essa blitz também acontecerá em parceria com a Secretaria de Saúde, com a Gerência Estadual de Saúde também, e a Lei Seca. Então, nós estaremos fazendo uma blitz educativa nas ruas de Afogados da Engazeira. Na quinta, nós deixamos essa quinta para o nosso trabalho interno não ficar sobrecarregado. Então, nós estaremos nas atividades normais. E na sexta-feira, vamos finalizar a programação com um torneio de futebol, inclusive com a equipe da Polícia Civil convidada a disputar um troféu e medalhas. E finalizaremos com um almoço para o nosso efetivo, uma feijoada aqui na ABB, que é também um dos parceiros do Vigério Terceiro Batalhão. Assim, nós encerraremos a programação de aniversário dos 15 anos do Vigério Terceiro Batalhão em Afogados. Eu agradeço, Coronel, e desejo boa sorte nessa sua nova jornada. Muito obrigado e quero reafirmar que o Vigério Terceiro Batalhão encontra-se de portas abertas para agir em parceria com a população. Nós convidamos você, população do Pajéu, a contribuir, nos ajudando a lhe oferecer segurança.